E hoje recebendo com muita satisfação ele que é músico, compositor, educador musical, colega jornalista, teve uma passagem pela Ipanema, aí já foi operador de rádio, ele tava contando fora do ar, o grande Cristiano Varisco, lançando aqui no programa o CD Aline. 4 horas 39 minutos, tá bom hein? Já dá um parabéns, tô surpreso aqui, curtimos aí do Cosmos. O intervalo do programa de hoje na volta tem o guitarrista e violonista gaúcho Cristiano Varisco e o seu disco de estreia chamado Aline, não saiam daí. Cristiano Varisco, hoje no Sonoridades. O disco se chama Aline e foi gravado no Estúdio Dreyer aqui em Porto Alegre no verão deste ano de 2013. E adesso a seguire ascoltiamo Lagrima da Aline, un lavoro del gaúcho Cristiano Varisco, appena uscito con la produzione di Thomas Dreyer, lo stesso produttore di Settima Efervescenza. Con l'accompagnamento del gruppo vocale di musica cosmica sul-americana, accordi dissonante e un solo di chitarra alla fine del brano, é, segundo me, parte de uno dei migliori dischi del 2013. E o guitarrista aqui é nada mais, nada menos que o legendário Viajandão. O cara aqui botava martelos tocando ao fundo, enquanto o Pink Floyd rolava nas tardes da rádio. O Julio falou, não, mas para aí, a gente toca, tem o Volney que toca, tem o outro cara que toca, o Viajandão que é operador também, né? Então, acho que a Folharada se tornou assim... Qual é o Viajandão? Viajandão é o nosso operador da madrugada, que é o guitarrista da banda também. Ah, então, eu e o Cristiano Varisco aqui, meu escudeiro, guitarrista da banda, né? Guitarman da banda, a gente vai tocar. Vamos lá da ponta, vamos começar pela ponta, começa aquele cara lá. Aquele cara gosta da ponta. Aquele cara gosta da ponta, é, tá bom. Ele tá sempre na ponta, realmente. Sempre na ponta. É verdade. Agora encerrando o Estúdio 36, a música dos Daltons. Tudo bem, Viajandão? Tudo bem, Claudio. Cristiano Varisco, grande guitarrista, grande músico. O Viajandão, ele tá há muito tempo, né, percorrendo a sua estrada e a sua trajetória na estrada da música. E tocou em várias formações clássicas aqui de Porto Alegre, né? Começou, se não me engano, tu me corrija, né? A Folharada Blues Band, que era a banda dos locutores da Ipanema no início dos anos 90. A gente tinha uns 18 anos. Sim, e aí foi quando tu começou a tua carreira profissional, pode ser? É, mas eu tinha uns 15 anos de idade, tu tinha uns 21. Não, eu não tava junto. Tu não tava ainda. Eu não tava junto, tu tava, isso aí, eu fui entrar lá em 94, 95. Isso aí já, eu acho que a Folharada vem de 92, 91. É, o Jimmy, quando o Jimmy vem do Estadão. Voltou do Estadão com a ideia de fazer a festa pros 10 anos da Ipanema. E aí montaram a banda. Aí montaram a Folharada e a Folharada, a cozinha da Folharada virou os Daltons. É, justamente, eu ia chegar nesse ponto. E pra começar a tocar na Folharada e tal, pô, eu, gurizão, 15 anos de idade, né? Não sabia nada de nada, não tinha responsabilidade nenhuma. Hoje a gente aprende alguma coisa ainda, né? Por exemplo, boa tarde, ouvintes da Dinâmica. Mas é, a gente vai aprendendo as coisas, 15 anos de idade, né? Esperar o quê? O Julinho, o Julinho Lopes, que era contato comercial, era vizinho da Ipanema. Eu já ia lá com as fitinhas quando eu tava no primeiro grau. E aí o Julinho, que morava na zona, jogava bola pra gente, então, me botou no tráfego comercial Cavanuso. Sim. Em menos de um ano, já tava treinando na mesa. Na operação, né? Música É o Caçula, que se chama Cris Dalton, é uma família unida pelo rock'n'roll. James Dalton, William Dalton e Cris Dalton. Estão ausentes, estão faltando aqui, hoje o nosso irmão, Július Dalton. Quem é o Július Dalton? Július Dalton é o popular Júlio Reni. Ah, o popular Júlio Reni. E quem é outro? E tem o nosso irmão bastardo, que se chama Rodrigues Morricone, não é Dalton. E aí de noite vocês dizem, boa noite, Cris Dalton, boa noite, Jimmy Dalton. Claro, exatamente. Vocês fazem todas as seleções. Ah, com certeza. Tá certo, gente. E como é que é o trabalho? Eu vou perguntar, porque quando vocês vieram aqui, eu estava de pé, então agora eu quero saber como é que é o trabalho dos Dalton. O trabalho dos Dalton é o seguinte, a gente faz uma recriação de rock, rock dos anos 60, 70, começo dos anos 70, baseado no rock, no folk rock, na verdade, mas com algumas inserções, assim, Lou Reed, Rolling Stones, eventualmente. É uma banda de cover, seria, vamos dizer, ao pé da letra, mas não exatamente uma banda de cover. A gente não está preocupado em tocar o sucesso do momento, nem está preocupado em... Em ser fiel. Em ser fiel ao que, quer dizer, em copiar os artistas que fizeram o som original dessas músicas. São músicas que a gente tocou ao longo, na nossa vida toda, tocando esse tipo de som, então a gente, de repente, ah, isso aqui é bom de tocar, então vamos tocar como a gente sabe tocar. Não tem preocupação de, como é que o Bob Dylan não tocava, não importa. Mas vocês são músicos que estão tocando um som que gostam. Sim, fazem um adanjo de nós, fazem um negócio legal. Hey, Cris! E daí fui direto pra madrugada, com 16 anos de idade, trabalhar de madrugada com o Alexandre Brasil. Você ia do lado de casa também era um conforto, né? Do lado de casa. Ele, não, a Kombi vinha me pegar ainda. Sim, sim, sim. Tuas quatro horas. A palavra tá bem intrigoso, né? Isso, é, horário. Exatamente, tinha horário, que era da folharada, que tinha rolar no radar. Daí o Chaminé foi o meu anjo, assim, que não, barulho, toca, vamos fazer esse show aí. Fizemos um show de última hora com a Plastic Pérez Pento, que é a banda que o Jimmy falou. Sim. E depois disso, da outra. Certo, depois tu acompanhou o Jorgeni, acompanhou o Vand, ele teve a Taz Baça, a saída de Emergência, que era música instrumental, pode ser. Legal, né? Pô, daí, nessa fase da vida, que agora eu tô vivendo num sítio de comunidade de Ayahuasca, de Santo Dime. Sim, sim. O disco foi todo feito lá e essa fase de mudança da vida, a gente começa a pensar essas coisas, né? Que os amigos vêm e tal. E aí, sim. 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 E aí, sim.